Então, salve rapaziada! Como o pessoal gostou muito, mano, gostou muito mesmo do desafio Adivinha o clipe, tá ligado? A gente vai trazer a parte 2 aí, beleza? E o link do canal aqui, original, vai estar na descrição do vídeo, mano Sempre eu vou tentar colocar esses links aí Então, é muito importante também vocês colocarem quantas vocês acertaram e quantas vocês erraram, né, mano? Porque aí vocês vão ver se vocês estão melhores que eu ou estão piores, né, mano? Então, se vocês tiverem piores, você vai ter que assistir muito mais vídeos aí pra ganhar de mim, né, mano? Mas agora, se vocês tiverem melhores, vocês vão assistir mais e ir pra ver se eu vou melhorar também, né, mano? Então, vamos lá, rapaziada! Vamos tentar aí, né, velho? O último eu errei um som, mano Mano, eu nunca fui 100% nesses vídeos Mas vamos tentar aí Ah, MC Kevinho, tô apaixonado nessa mina Aquela cena da casa lá Vai, a porte... Ih, fácil! Faça, faça, faça! Faça, 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 faça Cintura fina e um bumbum grande não teve quem não lutou Acertei uma Ah, tá! MC Joezinho e WM, pancadão Pan-ca-dão Desce, cara! Essa aí eu fiz 10 coisas também, por isso que eu acertei, faça Você gravou o que ela disse aí? É, o que que é o pancadão? Pan-ca-dão E aí, o jaleão! Ah, não faço, mano! MC Biladre, os moleque é 7 Fala da química, mano! Eu ia ser um... Tá fazendo nem tempo de o pessoal pensar, né, velho? Vou ser mais lenta aí Ah, que fácil, mano! Vocês já adivinharam já, né? MC Lan-ra-bitão Mano, esse desafio tá muito fácil, velho! Ah, não, tá muito fácil, mano! MC Rodolfinho, Chora Boy Mano, esse desafio fácil, cara! O menor Basou no West Bar Quebraram os moleques São mais risos Chegues de nave veloz Faz mais foco Quer colar com nóis Chora, moleque! Morra, esse é não? Sempre se pedirem com as mãozinhas Abandonei a meia Hoje eu vou de BMW O perfume é o que elas... Mano, vocês já estão falando ali antes, né? Que era coitinho e o presunto Mas eles deram bobeira E a Oakley patrocinou MC Livinho Fazer Falta Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Então sarra Então sarra A bunda no chão A bunda no chão É, mano! Eu errei! Não, eu não errei não Mas dessa vez O primeiro desafio com acerto 100% Pô! Mas esse também tava fácil, mano! Tava fácil! E vocês, rapaziada, Acertaram tudo também? Se vocês acertaram, Deixa aí nos comentários Que eu vou passar curtindo aí, beleza? Então, mano! Deixa o próximo desafio na descrição aí! E, mano! Já fiquem ligados aí Que mais tarde vai estar saindo vídeo novo aí Demorou, rapaziada? Então, muito obrigado por estar assistindo mais um vídeo É nóis! Valeu! Fui!